Um, dois, três... Um, dois, três... Buscando casas em seguida Vou buscando alentão nas mesas Pois a minha me derrota, porquê E por fim na retorna, que sei Que lo ten a mania, que chingas, que tem O pico na palma, luna, sabor Porque as suelas, enquanto revistas de amor O biel, pós e tazas, a vamos E chicas, casetas, piratas, a la vez, pa Porquê? 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 Bebo? No canto, senão vai comprar Amigas? Espera que me derrota el salsopor O que é isso? 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 O que é isso?